Olá amigos do canal Porcas, Pregos e Parafusos, meu nome é Univaldo Promolino e neste vídeo vou mostrar para vocês como eu fiz uma ferramenta feita totalmente com materiais que iriam ao lixo a custo zero, daquele jeitão do nosso canal. Vamos lá para o material? Uma ducha de banho que iria ao lixo, cabo de energia com pino macho, também reciclado, tomada que é resto de construção civil, plástico de tanquinho de lavar roupas, alguns pedaços de fio que retirei de um forno micro-ondas e alguns parafusos. Observem amigos que vou utilizar todo o sistema elétrico da ducha de banho, exceto a resistência. Vejam que na ducha, assim como em vários chuveiros, já possui a plaquinha que faz com que a água aqueça. Vou ensinar para vocês como transformar este sistema elétrico em um dimmer controlador de motores, ferramentas e lâmpadas. Vamos agora, amigos, acompanhar com bastante atenção. Um fio que vem do cabo de energia está ligado direto na placa. O outro fio que vem do cabo de energia está ligado a este pino central que era ligado à resistência. Neste pino central, vou ligar o fio que retirei do forno micro-ondas, o qual será ligado na tomada. O outro fio da tomada, vou ligar na saída da placa. Com o plástico de tanquinho, fiz esta peça que servirá para fixar a tomada desta maneira. Vamos lá para a montagem. O outro fio da tomada, vou ligar na saída da placa. O outro fio da tomada, vou ligar na saída da placa. O outro fio da tomada, vou ligar na saída da placa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Terminei o nosso dimmer, agora vou fazer um teste para mostrar para todos os amigos como esta ferramenta caseira ficou bem legal. Vamos lá? Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.